Vamos todos cuidar da nossa saúde Fazendo o controle regular Evitando a automedicação Tratando corretamente a malária As diabetes, a hipertensão Evitando dessa forma doença e renais Está-te parabéns, hospital central Pelo novo serviço de imunialismo Está-te parabéns, hospital central Pelo novo serviço de imunialismo Hoje o hospital central Não pula Está em festa porque realiza O sonho de vários pacientes Que sofrem de problemas renais O povo norteiro cada vez mais está crescendo Ontem deviam mudar das suas residências Atrás do tratamento Indo a Maputo Hoje cantamos de alegria Não pula, roe, hospital central Está-te parabéns, hospital central Pelo novo serviço de imunialismo Está-te parabéns, hospital central Pelo novo serviço de imunialismo Com o esforço do Ministério da Saúde Com o esforço do governo provincial E não pula Ontem era sul, hoje é centro e norte O nosso maior valor é a vida Seja bem-vindo, seja bem-vindo Construtivo de imunialismo Postreitão central Pelo novo serviço de imunialismo Busca de parabéns, hospital central Pelo novo serviço de imunialismo Busca de parabéns, hospital central Pelo novo serviço de imunialismo Busca de parabéns, hospital central Pelo novo serviço de imunialismo Busca de parabéns, hospital central Pelo mal do serviço, o dia mundialize